O Colégio Dom Bosco está preparando o retorno às atividades presenciais. Para que você tenha segurança no retorno às aulas, nossa equipe terá um novo treinamento sobre os protocolos de limpeza dos ambientes, que serão limpos de forma mais intensificada e frequente, principalmente os locais de grande contato. Sabemos que a doença é transmitida por meio de contato direto com as gotículas respiratórias de uma pessoa infectada. Será fundamental reforçar todas as ações preventivas e de vigilância para resguardar o ambiente do colégio, com revisão de hábitos e atitudes, higiene pessoal e desinfecção de superfícies. Cada aluno deverá ter seu kit de segurança obrigatório, contendo uma garrafinha do tipo squeeze, dois saquinhos plásticos, uma embalagem de lenço descartável, uma toalha pequena limpa para cada refeição. A temperatura dos colaboradores e alunos será ferida no momento do ingresso ao colégio. Pessoas com temperaturas superiores a 37,5 graus não adentrarão no ambiente escolar. Haverá a obrigatoriedade do uso de máscaras de pano por alunos, colaboradores e qualquer pessoa que necessite adentrar no ambiente, exceto para alunos menores de dois anos. Não será permitida a entrada e permanência de familiares no colégio. Os contatos deverão ser feitos pela agenda digital ou telefone. Orientaremos a higienização correta das mãos. Cartazes orientativos serão distribuídos em todas as sedes. Orientaremos sobre o não compartilhamento de objetos pessoais. No refeitório, o distanciamento entre as pessoas e os protocolos de segurança serão mantidos. Nossa cantina usará a venda exclusivamente por QR Code, para evitar o contato com o dinheiro e facilitar o processo de encomenda de lanches. As refeições serão do tipo prato feito e não mais self-service. Manteremos à disposição e reabastecidos em vários locais de uso geral dispensas de sabão, papel toalha, lenço descartável e álcool gel. Diariamente, haverá desinfecção dos prédios, ao término das atividades. Dessa forma, quando os alunos e colaboradores retornarem no dia seguinte, as sedes estarão desinfectadas. Serão demarcados locais das dependências das sedes, piso, para garantir o distanciamento recomendado. Nas salas de aula, os alunos utilizarão as mesas e cadeiras de forma intercalada, mantendo a distância necessária. O uso de espaços abertos externos serão priorizados sempre que possível. Desativaremos bebedouros com disparo para a boca. O playground terá limite de crianças para uso e suas mãos serão higienizadas na entrada e saída. Criaremos uma sala de acolhimento para pessoas com sintomas de Covid-19, para que possam ser realizados procedimentos sanitários de isolamento, até que deixe o ambiente escolar. No retorno, haverá momentos específicos de diálogo com alunos e colaboradores, visando a saúde emocional de todos, com ênfase nas diversidades. Como serão as aulas? As aulas serão em formato híbrido. Aulas presenciais, mas aulas remotas. Faremos uma avaliação diagnóstico com os alunos no retorno às aulas, para verificação de quais habilidades essenciais foram ou não aprendidas, para encaminhá-los, se necessário, para momentos diversificados de reforço, sempre em busca de um melhor desempenho escolar. As atividades esportivas que envolvam contato físico serão adaptadas e ou suspensas. Estas são as iniciativas pós-pandemia, planejadas pelo colégio, em relação aos cuidados e aos protocolos que serão desenvolvidos de forma a prevenir a disseminação da doença e garantir um retorno seguro às aulas. E continuaremos mantendo nosso contato, apoio e parceria, por meio de lives e reuniões, fazendo uso das plataformas digitais. Dom Bosco, educação de excelência, em casa e na escola, 100% conectados.